O bebê de seis meses foi levado pela mãe do lar da criança na zona norte de Teresina no dia 14 de fevereiro. A mãe, Auriane Francisca Silva Barbosa, de 21 anos, perdeu a guarda por maus tratos. Ela e o bebê foram encontrados na cidade de Pedra Preta, no estado do Mato Grosso, a 240 quilômetros da capital Cuiabá. As informações que nós obtivemos nas investigações é que teria sido de carona. Inclusive, a pessoa que forneceu a carona até a cidade, também teve a bondade de pagar uma diária do hotel na cidade. Foram pedidos dois mandados, um de busca e apreensão do bebê e outro de prisão preventiva para a mãe. O mandado de prisão não teria sido expedido porque a mãe apresenta problemas mentais. Por isso, ela foi liberada. Mas está saindo daqui para ir buscar essa criança e o mais tarde dá, segunda ou terça-feira, se tudo correr nas perspectivas que nós estamos aguardando, esperando, essa criança estará aqui em Teresina. Infelizmente, o juiz não deferiu o pedido de prisão porque ela talvez sofra das faculdades mentais e ele achou por bem abrir vistas ao Ministério Público. A previsão é de que ainda nesta sexta-feira ou sábado, uma equipe composta pela delegada de proteção à criança e ao adolescente e mais dois policiais viajem ao Mato Grosso para trazer de volta para Teresina o bebê raptado.